E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coelho e tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é o vídeo de... entre amigos junto com a Ju Essa é a Ju Aposto que ela tá fazendo careta no MC Oi gente, tudo bom? Eu tava tomando água na minha garrafa rosa, foca Eu tô tomando coca na minha garrafa verde, rosa, azul, laranja Noia Então, Ju Panqueca Ah, você tava tão bonitinho Ah, gente, a Ju fez esse negocinho aqui, ó Que é um negócio muito bugado, eu não sei como ela fez O quê? Vamos descobrir agora como é que ela fez Isso aqui? É Oxi, isso aqui eu tenho desde o início que eu nasci, minha filha Não, isso aqui Ah, tá E ele dá regeneração E tem um carro de som passando aqui só porque eu tô gravando Eu vou ficar triste se esse carro parar na frente de casa Eu dei uma sarrada, você viu Né? Vocês viram, né? Vrau Vrau Vamo dançar, vamo dançar Provavelmente você não tá dançando isso, tô que nem uma doente metal Tá, 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 tá Preu, preu, creu, creu, creu A melhor pizza de Paraisópolis É pra lá que você vai compre seu, sua pizza ligando para 00012356 Não, ele vai levadando daí Gente, a coelha ficou tacando o ovo em mim e nasceu a Clotilde Não, não vai ser Clotilde não Tá vendo? Vai ser Vamos botar o nome pra ela Vai ser É É Ju Júnior Porque nasceu da Ju, né? Ela mesma assumiu Ué Não É você Essa aqui é a sua filha Tá bom Ai, que bonitinha Ela tava olhando pra mim Não, minha filha Olha só Minha filha Nossa, que estranho, mano Nossa Tá bom, gente Se senti mó adulta, né? Né? Muito bom, menina Não, é que chamar uma galinha de minha filha realmente é muito estranho É, eu ia falar um negócio aqui, mas é melhor eu ficar quieta Vamos lá cuidar Ah, gente, nesse episódio aqui eu quero fazer uma coisa Que vocês comentaram bastante, sério Quando eu peço uma coisa pra vocês comentarem, só isso que tem nos comentários Ah, mas vamos mostrar uma coisa, Ju? Ju, vem cá comigo Ju Ju Para de fazer careta e fala comigo Ai, vai Quero mostrar a Dinolândia A Dinolândia Que, gente, tá perfeita Tá perfeito Só com essa render grande, né? Trolei É, tô Gente, olha que lindo Gente, olha que lindo Foi eu que escrevi Dinolândia, tá? Sozinha Fui eu Fui eu E demorou O mais demorado eu acho que foi pra gente conseguir levar grama lá pra cima Acho que foi o mais demorado Porque a gente fez umas torres Mas pelo menos pegou em um lugar Daí a gente tá passando pros outros E por sinal tá muito lento, Ju Tá muito lento Deixa eu ver o que que eu faço Aí, gente, tá muito lento Ó, daí a gente Eu abri um espacinho aqui Nossa, mano Ainda não fez nada, praticamente Eu abri um espacinho aqui Mas já fechei A gente tá, tipo, há uma semana Sem brincadeira A gente fez isso aqui faz uma semana, mais ou menos Na vida real, né? Que a gente tá deixando crescer E, tipo assim Vai pouquinho a pouquinho Que essa grama vai passando uma pra outra e tal As terras vão virando grama Mano, já encheu quatro coisinhas Mas é um quarto do que tem aqui É, realmente É muito gigante A gente fez, eu acho que foi Dois habitats a mais, não foi? Não lembro O quê? Dois habitats a mais daqui A gente, da quantidade que tem de dino Não sei, foi alguma coisa assim É, por aí É, por aí Mas esse negócio aqui tá gigante Agora a gente tem que fazer os habitats, né? Aqui, ó A gente não fez ainda Porque eu ainda não sei dos dinos Ficou à noite A gente tá pensando em botar É... Como é que a gente tinha falado mesmo? Um casal, né? Ah, sim Um casal A gente ainda não decidiu Se a gente vai botar um casal aqui nesse quadrado Ou juntar os dois Eu acho que é melhor juntar os dois Porque daí eles tem filhote, né? Também Mas eu não quero ter cria de dinossauro, não Vai ficar bonito isso aqui Gente, eu achei o Dinolandia muito da hora Sim, Dinolandia Mais da hora disso aqui é isso O ovo Olha o ovo lá Gente, que sensacional Eu fiz sozinha aqui Eu moro muito pra fazer, cara Daí eu tinha terminado E eu tinha esquecido o chapéuzinho no ar Deixa eu ver se eu subi lá E se eu subi de novo Ai, eu apertei errado Socorro Muito legal E pra quem tá perguntando Como que a gente faz essa lã A lã verde é com cacto Você assa o cacto lá E ele dá um corantezinho E lã a gente tem sobra ali, né? Porque tem lã rosa Azul Amarela Verde Não, pera Verde não É, mas eu tinha Ela tinha umas lã no baú E eu tinha também A gente juntou E nós Ah, mano Eu tinha pegado o baú de normal Eu apertei um Daí eu buguei É, gente Quando a gente tava criando essa escada Ela falou Não Eu não vou cair aqui Quem quiser cair na escada Por isso que a gente botou proteção Daí o que ela faz? Ela fica caindo toda hora nisso aqui Gente Esse baú aqui É o presente de quem mesmo? Tambor Do Tambor Do Tambor Aqui nesse bloco aqui Tinha um Um Alec Bloco Que a Ju quebrou Então o Tambor foi bem legal De dar os dois diamantes Eito pra nós Não é mesmo? Ju É porque veio Veio Ah, você já mostrou esse ovo aqui? É ovo de dinossauro É, a gente tem Tinha esse aqui Tem um também Que o Tambor que deu por sinal Foi ele que deu Tambor e seus presentes Hum, deixa eu pensar Eu esqueci o que eu ia fazer, gente Ah Ah, eu quero fazer os pôneis Que pediram muito Pra gente fazer pônei Pônei? É, eles falaram Que pônei também sabe voar Você tem sela aí? Tem É bodybuilder? Nada, querido Para de gritar na frente da minha casa Ó, toma aqui, ó Tem duas, serve Ai, tá ótimo Como que faz? Como que é o nome disso? Vai aqui É... Qual que é? Não lembro Nossa, é com diamante É um todo colorido É, um com diamante Mas ele é muito lindo É tão fácil, pera Cadê? Me dá os dima aí Me dá os dima Toma, faz o seu Gente! Calma aí, não spawn Eu não sei Eu não spawnei, eu juro Não foi eu Não fiz nada É tão colorido Vem cá, vem cá Ah, a gente tem que dormir Vamos dormir, vamos dormir Tá Tem muita coisa aqui Muita coisa, muita coisa Hã? Palhaçada, viu? Depois perde o spawn Sabe por quê? Burra Boa noite, Juliana Sou escrota Pronto, vamos Agora posso botar ali de novo Calma aí, gente Me falaram que tem um que voa Sai Bom Burrinha Vem cá, Ju Na plantação Calma aí Não tô conseguindo pintar Ju, isso é as burrices do dia a dia Não é mesmo? Aê Chuchu Aê Olha o robinho dele Olha o robinho Ele peida Ele peida arco-íris Meu Deus Ai, gente Que bovinho Ah, por que o meu não peida? Porque o meu peida Será que é porque o meu voa? Deixa eu ver Ele voa Eu não voa Não Gente, acho que não tem quem voa Eu acho que é esse daí que voa Meu Deus Olha a cara Eu tenho um pônei que voa, velho Não consegui Cadê o outro? Deixa eu ver o seu Minha cor de rosa Ah O meu é azul Vamos dar um rolê de pônei Vamos dar um rolê de pônei Não, vamos Não, pera, pera Volta aqui Ai, que duque Pera aí Volta aqui Volta aqui Ó Vamos fazer uma corrida até o restaurante Fica aqui do meu lado Até o restaurante Mas o restaurante é pra lá Vai Três Três Dois Um Vai Ah, você tá ganhando Sai, sai Uh Eu ganhei Você vai parar aí em cima Gente Vamos lá pra Dinolândia Cadê você? Oxi, aí Tô te vendo Pera aí Eu vou voar do seu lado Uh O seu tá peidando O meu não O meu peido é com o Iris Que da hora Olha isso Cara, eu sou a pessoa mais feliz do mundo Ô Ju Aqui Na Dinolândia Eu acho mais fácil A gente tentar encantar uma pá E botar ali Porque, mano O processo é lento Aqui, viu Bom Ah Mas eu ainda não gravei O que? Ah, não Eu gravei sim Eu gravei sim Pode Pode Vamos Pode usar encantar Ah, não Aqui, gente Não Não vou Não encantar agora Tô falando pra gente Encantar em off Ah, tá É que, gente Eu fiz Quem ainda não vive Lá no meu canal Tá bom Vai Eu fiz um vídeo Fazendo um Altar de encantamentos Que eu já decorei Que eu vou mostrar No próximo episódio Acho que vai sair Um dia desses Um dia desses Tá muito legal Tá muito legal, coro Gente, eu tô amando esse ovo Sério Esse ovo tá sensacional Ah, tá Dá pra você ver agora Aham Foi o ovo que eu fiz Porque eu sou builder Não Eu apertei shift Pra descer com o peixinho E foi espalado Num lugar aleatório Aqui Ju Fica no chão aí Fazendo um favor Fica no chão, senhora Barra Barra TP Ju Mano, meu pônei É o mais lindo Tá lindos, né Olha só O meu tem um olhinho azul, mano Que bonitinho Isso é rosa Eita, eles vão acasalar Será que tem como a gente fazer Que eles acasalam? Vamos ver quantos tem Olha, um branco Ô, louco Tem vários, mano Não quebra esse negócio Não deixa quebrar Calma aí Quantos que dá pra botar? Dez Mano, tem muitos pôneis Gente, que lindo Olha o paraíso dos pôneis Olha o pônei, véi Paraíso, paraíso Tá, agora eu não sei qual é meu Eu também não sei Só vai clicando Se vir pra você, é seu Meu Deus, gente Cadê o que? Ah, esse dali é o que meu É o que meu Gente, deu uma lagada no server Que isso? Esse não é meu Esse é meu Todos são seus agora Não é não Ah, é É Só aquele lá que não Oxi Que? A gente não vai mais conseguir Spawnar eles Porque isso é coisa ouça Spawnar o que? Spawnar alguma coisa Que coito? Pônei Uma paneta aqui Mano, pera Eu vou pegar outro Mano, olha esse, véi Nossa, que lindo Que da hora Tem muito pônei Tem marronzinho Tem branco A maioria eu vou Por que que é aquele Arco-íris? Que lindo Você ama arco-íris? Eu sabia que você ia ficar com ele Vai ser meu Vai ser meu Se tem uma coisa que a Ju ama É arco-íris, gente Eu já percebi isso faz tempo Já É Mano, realmente Por que que tem um pônei aqui? Tem um pônei aqui É seu? De onde? Aqui, ó É seu É meu? É seu Acho que ele morre, mano Ah, é Esse daqui não voa, né? Nem tem um pônei Eu tenho um pônei Que voa E é colorido Ah Que maraíso Mano, esse tem Esse tem Sério Acho que o pônei Foi a coisa mais bonita Que eu já vi Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like, Ju Vem cá Vem cá, vem cá Vamos terminar o vídeo assim Vamos aqui Aqui na Dino Terminar o vídeo assim Ai, ai, ai Ah, tá aqui embaixo Ai, credo Cadê você? Tô super voando Vá vários Aê Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Por favor, deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal da Ju Que tá aí na descrição também Ai, na descrição Tem a minha caixa fatal Caso vocês queiram me enviar Alguma coisinha E é isso Um beijão Um beijão pra todos vocês E eu fui Tchau 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 Tchau